As características dessa mulher, porque Maria é prefigurada em Eva, e aqui quero salientar alguma semelhança entre Eva e Maria. Como é que aconteceu a salvação e como aconteceu a perdição. Se por uma entrou pecado, através da outra veio a salvação. Além de ser mulher, ela é virgem. Essa mulher virgem é também imaculada, mas são cinco características. Ela é uma mulher, ela é virgem, ela é imaculada, ela está noiva de um homem. E aqui eu pergunto, essa primeira mulher, segunda virgem, terceira imaculada, quarta noiva e quinto, ela foi visitada por um anjo. Como é o nome dessa mulher? Maria. Tem certeza que é Maria? Essa mulher é Eva. Não é Maria. E aí vocês vão entender.